Como mudar a senha de bloqueio do seu smartphone da Samsung? Um passo a passo objetivo, detalhado pra você, e você vai sair desse vídeo sabendo e tirando todas as suas dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, e sem mais delongas, aqui é rápido e objetivo pro assunto, bora lá pro vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Então bora lá pessoal, já estamos aqui no nosso smartphone da Samsung, pra você fazer a troca da senha, você vai vir aqui em configurações, aqui em configurações vai rolar pra baixo, vai vir até tela de bloqueio e AOD, Always on Display, e aqui pra você, você vai ter, lógico, alguma tela de bloqueio, mas aqui como a gente não tem, eu vou criar uma tela de bloqueio rapidamente aqui, só pra gente conseguir mostrar pra vocês, e aqui em concluir, pronto. Então pra você, você clicou aqui em tela de bloqueio, ele já vai aparecer aqui padrão, pin ou algo do tipo. Aqui você precisa confirmar o padrão pra fazer a alteração, coloque aqui o padrão, e aqui é qual senha você quer trocar. Então você quer tirar a senha padrão, que é o tipo de bloqueio atual, e qual senha você deixa já colocar? Um pin, que é de números, senha, que é de letras, números e caracteres especiais, padrão, que é a senha de bolinha, ou deslizar, que é sem segurança nenhuma, ou nenhum. Se você clicar no botão Power, automaticamente ele já vai aparecer a tela inicial do seu smartphone, e aí você já vai poder navegar, tá bom? Não recomendo nem deslizar e nem essa opção que tá escrito nenhum. Aqui, nesse nosso caso, nós temos a opção também com rosto, que é aqui pra desbloquear com a face, e impressões digitais, tá? Então aí fica a seu critério. Se o seu estiver disponível, recomendo que você cadastre um padrão, senha ou pin, e cadastre o rosto e impressão digital, beleza? Vamos supor que aqui a gente quer alterar apenas o padrão. Então o nosso smartphone está com um padrão de desbloqueio, e a gente quer alterar esse padrão de desbloqueio. Você vai clicar aqui em padrão, e ó, lembre-se, não se esqueça desse padrão, porque será aí a sua nova senha. Aqui você já vai desenhar o novo padrão, a nova senha pro seu smartphone, tá bom? Eu vou deixar assim, ó, então pronto. Confirmar e continuar. E pronto, ó, novo padrão definido. Seu padrão anterior ficará salvo por 72 horas, pra que você possa usar, caso você esqueça esse novo padrão que você definiu, tá bom? Ó, tipo de tela de bloqueio, padrão. Se você quer colocar uma senha de PIN, é a mesma coisa. Faz aqui, clica aqui na senha de PIN, e agora você vai digitar o PIN que você quer, de 6 dígitos, pelo menos, pra você colocar na sua tela de bloqueio, tá bom? Pra você remover é simples, é só clicar aqui em deslizar, e pronto, ó, já aqui removeu a tela de bloqueio, tá bom? Tutorial bem simples, bem breve, e também bem completo, e eu espero muito que você tenha gostado. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, que tenha te ajudado, se eu te ajudei não se esqueça, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, e compartilhe pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho